E aí pessoal do Tática Gamer, beleza? Aqui é o Renato TG, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer, que vocês já conhecem pela ótima qualidade. E hoje, eu estou com o jogo mais pedido de todos os tempos do canal Tática Gamer, Slender. Desde quando eu fiz aquele vídeo do SCP, do ursinho maldito, que o pessoal não para de me pedir para eu jogar esse jogo. Bom, acabou de começar o jogo, deixa eu diminuir um pouco a sensibilidade do meu mouse, que eu percebi que está um pouco alta. E escreveu na tela, collect all 8 pages, para eu coletar as 8 páginas. Pelo que eu estou percebendo, é um jogo bem obscuro. Agora para vocês terem uma ideia, são meia-noite e meia, exatamente. E eu estou aqui, andando nessa floresta. Tenho que achar 8 páginas, beleza. Ó, quero deixar bem claro que eu não assisti nenhum vídeo inteiro de Slender. Eu sei que tem muita gente fazendo. E como estavam me pedindo... Olha, tem uma árvore bem grande aqui. É a primeira página, menininho. Aqui ó, deixa eu ver. Não olhe. Ou ele pega você. Oxi, marola. Que barulho é esse? Meu Deus. Que barulho é esse, galera? Que droga, hein? Parece que o cara está me seguindo. Será que ele está me seguindo? Nossa, ela falou que eu não olhar. Então, se aparecer alguma coisa, eu não vou olhar. Só tem árvore nesse lugar? Árvore, chão e gramada. Não tem mais nada. Tem um grilo. Fica fazendo... Cri, 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 cri. Cri, cri. Vixe, para onde eu vou? Para cá ou para lá? Vou para a direita. Meu Deus. Cri, cri. Quem é você? Acho que eu vou dar uma corridinha, hein? Beleza. Será que o bichinho cansa? Vamos correr para caramba, então. Opa, cheguei em um lugar. Tem uns... Negócio redondo aí, que eu não sei como é que chama. Um depósito de alguma coisa. Bom, vou entrar aí. Só ouço um monte de grilo. E um barulhão. Bum! Bum! O que tem aqui? Vamos olhar bem. No meio dessas... Cara, eu não sei como é que chama essas coisas aqui. Como é que chama isso aqui? Porque eu estou no meio. Ouvi o barulho de uma coruja. Será que eu vou me assustar? Não sei. Sei que no SCP eu me caguei todo, bicho. Opa, estou vendo um negócio ali. Parece um... Um vestiário. Tipo aqueles banheiros, né? Banheiro para você... Tomar banho. Bem sujinho, hein? Meu Deus. Será que tem alguma página aqui dentro? Só uma cadeira. Só uma cadeira? Puta merda, hein? Será que eu vou demorar para encontrar esse negócio? Preciso achar mais página. Cri, cri! Em torno dessa edificação não há visto nada. Não vou entrar lá dentro mais, não. Acho que não deve ter página aí, não, né? Então eu vou para o outro lado. Ai, meu Deus. Estou entrando no meio da floresta. Muito baixa a iluminação. Isso aqui dá uma agonia do caramba. Ainda mais com os espaços dele na terra. Pior ainda. Eu só sei se soubesse o volume que está aqui. O meu headset, meu. Eu deixei no máximo para gravar o jogo. Achei outra página. Isso aqui é um banheiro. Não corra. Não vou correr. Desse lado não tem nada. Aqui um caminhãozinho. Tem alguma coisa no caminhão? Ai, estou ouvindo um barulho estranho. Ai, caramba! Não vou olhar. Eu não vou olhar. Ele falou que eu não posso correr. Só eu estou todo arrepiado. Ai, que arma horrível, velho. A arma parece um... Paga o demônio, mano. Mano, eu estou todo arrepiado, velho. Que merda. O que tem nessa árvore? Essa árvore não tem nada. Estava atrás de mim, pessoal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Não! Eu não posso correr. Ai, mano. Mano, que porra que é assustador. Caramba, velho. Eu... Quando me falaram, eu não acreditei nisso, cara. Eu juro que eu não acreditei que eu ia ficar com medo disso aqui. Mas graças a vocês eu estou aqui dentro. Nesse maldito lugar aqui. Essa floresta do demônio. Estou chegando numa cerca. Eu sinto que ele está atrás de mim, bicho. Que sensação esquisita. Ai, caramba. Vou tentar não falar nenhum palavrão. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Vou entrar no meio dessa floresta. Está tremendo a tela. Ai! Ai! Que negócio é esse, bicho? Ah, mano. Que negócio é esse, bicho? Eu estou aqui de novo. Estou no começo. Eu não estou aguentando mais jogar esse jogo. Eu estou falando sério. Eu não estou aguentando, meu. Isso não é hora de jogar esse jogo, não. Ah, ele está perto de mim. A tela está... Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer, porra. Sai! Eu vou morrer? Eu vou morrer? Mano. Caiu a câmera, velho. Caramba, caiu a câmera, velho. Desculpa aí, pessoal. Caiu a câmera aqui, meu. O bicho está atrás de mim, meu. O bicho vai me pegar. Capita. Capita, demônio. Para onde eu vou? Ah! Ah! Vou morrer? Meu, o jogo minimizou, velho. Caramba! Caramba! Ai, morri, mano. Morri. Acredito nessa merda desse jogo. Pessoal. Desculpa, meu. Minha câmera está caindo aqui, velho. Droga. Eu não vou mais jogar isso aqui, não. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ó, todo mundo que pediu para eu jogar essa merda aqui, ó. Vão para o inferno vocês tudo, viu? Vão para o inferno. Mano. Nunca joga esse jogo, cara. Nunca joga esse jogo. Falou, galera. Até mais. Mano. Sai daí, bicho. Sai daí, velho. Sai daí. Tchau. 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 Tchau.